Está na hora das Crônicas de Campina. Hoje, Edmundo Galdêncio aborda um tema bem delicado, o Deus morto. Se existe um filósofo odiado, esse filósofo se chama Nietzsche, porque disse, Deus está morto. Mas vejam, ele não disse, matei Deus. Ele apenas revelou que já sabíamos que Deus morreu. Aliás, morreu e morre inúmeras mortes, desde aquela primeira vez em que pregamos a prego no madeiro, o Cristo ensanguentado, depois de cuspir-lhe a face. A partir daí, seguimos matando Deus a todo instante. E porque ele foi amor, matamos-o toda vez em que não amamos. Matamos-o todas as vezes em que odiamos, matando-o também quando permitimos que o ódio prevaleça. E porque ele foi justiça, matamos-o também e mais uma vez, todas as vezes em que somos injustos ou contribuímos com a injustiça. Porque ele foi verdade, mais uma vez o matamos quando mentimos ou toda vez em que nos acompliciamos com a mentira, em quaisquer de suas formas. Porque ele foi a vida, matamos-o mais ainda, quando matamos o que quer que seja, quando matamos um sonho, matamos um inseto, matamos um ser humano. Mas, não bastasse isso, fizemos o pior, matamos-o dentro de nós mesmos. E por isso, mortos dentro de nós o amor, a justiça, a verdade e a vida, do mundo nada mais nos toca. Nada nos fere a alma, o espírito, que já nem existe. Na cruz da parede, o Cristo sangra e agoniza. Nietzsche tem razão. Deus está morto. Nós o matamos.